Estou com adubação verde para deitar no solo para fazer a cobertura. Qual a tensão principal preciso ter? Então, Marcão, o que você precisa ter essa tensão? Aí, como você já está no cima, você já sabe qual o momento mais adequado para poder fazer essa roçagem. Então você vai trazer aí o período mais adequado para poder fazer essa roçagem e fazer o processo de adubação, o eneiramento e trazer essa cobertura verde. Então o próximo processo é saber aí exatamente quais são as plantas que você vai estar cultivando no seu sistema. Já saber exatamente o projeto, seguir lá o nosso módulo, etapas de implantação do projeto, para você seguir lá cada etapa e saber quais são as etapas que vão vir posteriormente. Então vai ser o que? Vai ser o plantio? Então vamos preparar o solo. Então vem roçando, alinhando, adubando e trazendo as plantas com o consórcio de acordo com o seu foco. Essas são aí as dicas e as atenções que você tem que ter, tá? Saber quais vão ser os focos que vão vir posteriormente, quais são as etapas que vão vir posteriormente, tá bom? E aí manejar, fazer esse manejo aí na lua correta, tá? No ciclo correto, seguir o semanastro aí para você saber exatamente o dia correto para você poder estar fazendo aí essa roçagem, tá? E trazer essa matéria orgânica para cima do solo, não incorporar. Porque se a gente incorporar, a gente vai trazer aí condições de reduzir o nitrogênio do nosso solo, tá? Porque para que haja a decomposição da matéria orgânica, é necessário nitrogênio. Se a gente incorporar a matéria orgânica, vai consumir esse nitrogênio. Então, a matéria orgânica tem que ficar acima do solo, sob o solo, beleza? Beleza?